Sejam bem-vindos ao Algo Mais, a sua revista eletrônica aqui na TV Mar, canal 25 da NED. E como eu sempre lembro, vocês também podem estar nos assistindo pela GazetaWeb.com, o maior portal de notícias de Alagoas, e nos acompanhando, é claro, por todas as redes sociais. Bom, gente, no Algo Mais de hoje eu vou estar conversando não só com o gerontólogo Francisco Silvestre, como também com o outro Francisco. Ele é fisioterapeuta acupunturista, o doutor Francisco Cartacho. Então, fica ligado, porque tudo isso e muito mais você assiste aqui. Afinal de contas, Algo Mais está no ar. Mas antes de bater aquele papo com os convidados de hoje, eu vou passar aí uma matéria para vocês. E faço uma pergunta, você presta atenção na quantidade de açúcar que você consome por dia? Presta não, né? Por enquanto, presta atenção aí na matéria que o Fernando Palmeira fez. Independente de ser carnaval ou qualquer outro tipo de festa, evitar o excesso de doce é importante para quem é e para quem não é diabético. E é exatamente sobre isso que nós iremos tratar agora. Nós estamos em meio aqui, um dos restaurantes mais apetitosos e muita coisa com doce tem por aqui. Mas tem também Algo Diet. Mas vamos saber dos clientes como é o comportamento que se passa na cabeça do consumidor de comer ou não o excesso do açúcar. Como é o nome do amigo? João André Vilela. João, e aí, como é essa situação? Você é formiguinha, gosta de açúcar? Adoro açúcar, inclusive sou diabético. Já tem açúcar, né? Açúcar tem que respeitar, não pode tomar não, nada com açúcar. E você tem evitado já há algum tempo, depois que descobriu a diabetes? Depois que eu descobri a diabetes eu evito, mas de vez em quando a tentação é grande. Mas aí prefere uma frutinha, uma coisa doce natural e sair driblando por aí? Eu prefiro um fruto, eu saio de casa com uma garrafa de água no carro, com uma fruta, uma maçã, saio com uma pera, com uma banana. E evito a tentação do açúcar, né? E na hora do suco, na hora de qualquer outra coisa, do café mesmo, vai amargo, vai natural? Vai puro. Já me habituei a tomar o açúcar da própria fruta. E tem conseguido controlar bem? Tenho. Eu primeiro respiro o cheiro, sinto, trabalho a mente, aí tomo com facilidade agora. Saúde pra você. Muito obrigado. Em relação aos indivíduos diabéticos, a gente sempre está indicando pra eles amenizar o açúcar ou tirar realmente de vez da vida dele o açúcar. E preferir sempre os adoçantes. De preferência, os adoçantes naturais, né? Que a gente tem aí no mercado. O sucralose, o estévia. E pra o indivíduo normal, a gente pede pra ele estar evitando os açúcares refinados. Que os açúcares refinados, eles valerem o quê? Muito processamento e outras substâncias. Então a gente sempre está indicando aí o açúcar mascavo, que vai ser sempre bom. Você também tem esse tipo de restrição? Não, eu posso comer tudo, mas eu evito comer açúcar. Então, conhecendo a história do açúcar, o homem conseguiu condensar o açúcar. Conseguiu condensar o açúcar em cristais, né? Então ele dourou aquela pêlula pra deixar atrativo pro pessoal, né? Eu sou daquela linha onde o divino colocou o alimento pra você comer da forma natural. A fruta é um... a gente tem um carboidrato que é da frutose, que vai ser muito bom. Mas pra um indivíduo diabético, a gente sempre pede pra estar consumindo uma fruta junto com a fibra. Um exemplo, uma aveia, uma granola. Enfim, em relação ao açúcar refinado, a gente pede pra tirar porque ele recebe muito processamento e não é legal, né? Vai fazer com que o nosso pico... Tem muito produto clínico que é nocivo também. Isso. Vai fazer com que o nosso pico glicêmico ele suba e daí tem as suas associações. O demerara, que é parente da rapadura, é aconselhável? Isso, o mascavo. O mascavo é aconselhável pra um indivíduo sadio. Aquele indivíduo que não aparenta, que não apresenta nenhum tipo de patologia. Como diabetes ou síntrome metabólica, que é o excesso de peso ou sobrepeso mesmo. Às vezes em um restaurante serve o queijo coalho com aquele caldo, aquele mel direto da cana. Até que ponto aquilo não é bom pra são? Então, a gente tem que ter o maior cuidado em relação a isso. Porque a gente sabe que o mel é um açúcar, um tipo de açúcar. Então ele vai fazer com que há, sim, um pico glicêmico. Então é bom estar evitando, consumindo moderadamente. Então é isso. Atenção e a dica foi boa. Substituir os açúcares refinados pelo mascavo, demerara, já é algo importante que a gente pode fazer. Mas vamos conversar também um pouquinho sobre proteção contra o sol. Não precisa nem lembrar, né gente, que estamos no verão, a estação mais quente do ano e bota quente nisso. Porque tá que tá. Mas e você, tem tomado cuidado com a sua pele? Fernando Palmeira traz outra matéria aí, mas algumas dicas sobre esse assunto. Seja inverno, seja verão, Maceió tem sempre sol escaldante presente. E é exatamente pra chamar a atenção da sua saúde da pele, que nós estamos aqui com uma especialista. Vamos falar aqui com a doutora Mirela Borges, dermatologista, que nos faz todas as orientações. Nesse verão, usem e abusem do protetor solar. A radiação tá muito intensa. Cada ano a radiação sobe mais, aumenta mais o nível e as pessoas precisam de se proteger, principalmente as crianças. Então, quais são as orientações? Não esqueça do protetor solar quando estiver saindo de casa. O protetor, uma pergunta que todo mundo faz. Qualquer protetor eu posso usar? De preferência, teria que ser um protetor resistente à água, porque o protetor que a gente usa no dia a dia, ele vai escorrer dentro da água. Tem que estar bem hidratado, né? Lógico, beber bastante água e também usar protetor solar durante o dia todo, mesmo na sombra. Qual o fator que você prefere? É como eu tenho a pele já mais curtida, um pouquinho, 30. 30 eu acho que já tá bom pra mim. E aí? Inclusive, foi até passada pela dermatologista. A sombra ajuda? Sim. Quanto maior a sombra, maior a proteção. Mas não esqueça, o sol ele bate no chão e reflete. Então, mesmo debaixo de uma sombrinha, debaixo da sombra, você pode estar se queimando. Usando camisa de proteção solar? Exato, isso. Forma branco camarão. Você se preocupa em passar algum creme, protetor, algum filtro solar na pele? Sim. Passa sempre? Passa sempre, sempre. É muito importante. Chapéu, óculos escuros, ajudam bastante na proteção. A respeito das camisas de fotoproteção, elas ajudam muito. Embaixo da camisa, você não precisa de usar o protetor solar. Isso ajuda muito. Qual camisa eu devo comprar? Uma camisa de uma boa qualidade. Tenha cuidado ao lavar essas camisas, que à medida que a camisa vai envelhecendo, vai esgarçando, ela vai perdendo a proteção. Porque é o tecido que vai dar a proteção. Use bastante nas crianças essas camisas. E a camisa, quanto mais escura, maior a proteção. Deveria me preocupar mais, até pelo histórico familiar, né? Tenho tios paternos que já tiveram câncer de pele. Me protejo pouco. Para a exposição que eu estou no sol todos os dias, eu passo só uma vez, logo cedo, às cinco da manhã. E como me estendo até quase nove, quase todo dia, deveria reforçar mais. A cada duas, três horas, esse protetor tem que ser repassado. Porque ele funciona através de uma reação química. E essa reação química, ela vai diminuindo. A gente precisa do sol, né? A gente metaboliza a vitamina D com o sol. Então, o sol é essencial à vida. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o câncer de pele é o câncer mais frequente do mundo. Essas queimaduras agudas, que é o indivíduo, a pessoa avermelhada, essas são as piores de todas para o pior câncer de pele, que é o melanoma. Essas não deveriam acontecer nunca. Agora, com relação à questão da proteção em outras partes do corpo, por exemplo, lábios, orelhas, pés, mãos, olhos, como é que devemos nos preocupar também com essas partes especialmente? Super importante, porque às vezes a gente passa protetor no rosto e esquece da orelha. E a gente tem muito câncer de pele nessa região. Os lábios é um outro lugar super importante que a gente sempre esquece de proteger. E quando dá câncer de pele no lábio, é um câncer um pouco mais agressivo. Então, a gente tem que proteger os lábios, sim. Tem pessoas que realmente têm mais dificuldade com protetor solar e eles vão ter que usar um protetor para pele sensível. Existem alguns no mercado. Os idosos devem usar protetor solar. Devem pegar um pouco de sol por causa do metabolismo da vitamina D. Mas, assim, é pouco. Seriam cinco minutos de sol em um membro só. Então, não precisa de ir para a praia de biquíni sem protetor. As crianças, a partir dos seis meses, elas podem usar protetor solar. Muito protetor solar e beba muita água, porque o sol está forte. Obrigada, Fernando, por mais essas dicas aí preciosas. E agora, eu chamo o intervalo, mas fiquem ligados, porque voltamos já já. Legenda por TIAGO ANDERSON Obrigado.